O que é que acende a luz aí? E a gente sentou aqui hoje falando sobre fisiculturismo. Galera, sabe qual é uma das principais paradas que você tem que levar pra vida? Quando você conhece alguém e o cara não muda. Tiozão é um cara que eu conheci sem hype, sem dinheiro externo, sem dinheiro. E hoje, Tiozão, acho que você tá faturando mais no Rio do Céu do que nada na fábrica, pai. Pai, não, pô, pô, você... Depende de salário? Porque eu tenho salário na fábrica, né? Não, salário sim. Então é um cara que eu conheci hoje, ele faturou mais e não mudou comigo, pelo contrário. Tem pessoas que mudam. Então, quando eu falo de gratidão, eu sou o cara mais grato que já passou na minha vida. E gratidão é algo que dói mais do que você perder a alma. Você perde a alma, você perde. E agora, quando você passa por alguém que passou na tua vida e não te dá um bom dia, boa tarde, boa noite... Dói pra caramba. Pra caralho. Já passou por isso, Tiozão? Já. Mas você sabe que eu tava conversando hoje com o Maurício sobre isso. Eu falei, Maurício, dentro da minha vida, um dos pilares da minha vida é fazer exercício de gratidão. Porque quando você faz exercício de gratidão, você aprende a reconhecer acima de tudo o que você tem. Entendeu? Porque você é grato. E aí, gratidão é eterna aí. Você sabia que esse cara aqui, o seu cameraman, me fez um vídeo uma vez? Que eu falei, mano, eu não vou pagar por isso. Que vídeo nojento. Não, foi ao contrário. Foi ao contrário. Eu que falei pra você não pagar. Porque tava ruim, pai. Tava ruim. E hoje você... Mas eu tava conversando. É um dos melhores... Não com câmera, porque hoje o Maurício não é só câmera, pai. É um cara que tá fazendo a parada acontecer aí no projeto, pai. Mas ele criou uma profissão. E o filmmaker, ele regulamentou a profissão. Sabe por quê? Até antes rolava, por exemplo, eu lembro pra gente, tipo Gui Bavan, tudo tal. Rolava a galera fazer vídeo. Mas a galera fazer vídeo olhando isso como uma profissão de ficar, de se tornar uma pessoa bem sucedida, o Maurício que criou isso. Do tipo, cara, eu quero ser um cara igual o Maurício. Profissionalmente falando. Do tipo, bem sucedido. Então isso é muito legal. E outra, galera. Tamo aqui, preparativo pro Míster Olímpia. Sábado, pós-evento, vou levar o tiozão e o Maurício pra uma social e um sushi top aqui em Orlando. Alguma social. Você que é Orlando, conhece algum pico top aí pra levar o Maurício e o tiozão pra dar um rolê? Pós, pra comemorar. Tô junto, pai. Será que a Tati vai liberar? Comemorar tudo, tiozão. Não é de você, não. Mas a gente dá um jeito, entendeu? Comemorar o quê? Mais um Míster Olímpia, tiozão na melhor fase da vida. O esporte na melhor fase da vida. Eu falo que eu vou ali comprar um cigarro. Nossa. Eu duvido. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Fideliza. E é nóis. Vambora. Tiozão, comunica a Tati aí, pai. Não, não, não. Fala com ela lá, ó. Vai lá na janela lá. Bocha aquela janela. Eu estou espalhando na internet de que você é feliz. Sou feliz, tá? Então você, por favor... E pra comemorar isso, o tiozão quer te fazer um pedido. Pedido não. Só vai... Não, não, não. Ele falou que não vai pedir. Só vai comunicar a senhorita. É que eu falei que eu vou comprar cigarro no sábado. Sabadão, o tiozão e o Maurício vai dar um rolê com o Toguro. Vamos comer um sushi. Vai dar um rolê só vocês três? Pô, peraí. Que relacionamento é esse, tiozão? Que não pode comer um sushi com o amigo? Pra comemorar vitória, pra comemorar o relacionamento que tá indo muito bem, que eu tô sabendo. O relacionamento meio dele. É isso, no caso. Você andou contando pra ele. Então é essa. O que que tá falando aí? E aí, pra comemorar, né, a felicidade também do Maurício, que tá profissionalmente na melhor fase da vida. Sábado, pós-olímpia. Mas vale, vale night pra nós? Não, não é vale night. A gente vai... Vocês vão comemorar o quê? O que que você não tem pra comemorar, tiozão? Ter bons maridos. É isso. Vai estar numa comemoração. Vai liberar o tiozão ou não vai? Se eu liberar ele vai ficar uns 15 dias sem nada. Ele não vai achar bom isso aí. Por quê? Tiozão, vamos ou não vamos sábado, pai? Nossa. Perdeu as palavras. Você libera o Maurício também? Não. Como não? Não libero. Por quê? Por que não? Que relacionamento é esse tóxico, ô Maurício? Abusivo, tóxico. Abusivo, tóxico. Abusivo, pai. Tóxico. Não, mas vamos liberar. Tá com o chefe, tá com o Toguro. A chefe aqui só eu. A chefe só eu, por boa. A melhor resposta vai dar vigente, cara. Peraí, uma hierarquia errada. E, Tati, faz a ponte aí, Tati. Faz a ponte. Eu tô cada vez mais fiumenta. Tá mais o quê? Mais fiumenta. Por quê? Porque é a vida, assim. A gente tem círculos. Se eu te contar uma minazinha... Ele tá muito poderoso. Se eu te contar, Tati, você não acredita. É que você não viu a live, né, Tati? Ô, Tati, você não viu a live, né? Não. A menina que ele avaliou, a gente, o Toguro, trouxe? Trouxe? Você não viu? Tá zoando? Não. Pô, senhora tava tão feliz hoje. Por quê? Tá mais feliz. Se parecendo com a gente. Mas não compra as crianças. Eu vou assistir essa live. Não, não assisto, então. Tiozão, a gente conversa depois. Vou fechar a live melhor. Vambora. Tati! Tô burro! Agora tá tremendo. Não se esqueça que eu sou um cara de família agora, tá? Então eu tô tranquilo. Escolhe dentro que eu dou risada aqui. Tô tentando te ajudar. Escolhe dentro aqui pra eu fazer que eu dar risadinha. Tati. Toguro. Toguro, eu quero com muito que você seja feliz. Vambora, então. Tiozão, tamo marcado. Agora você quer apostar quanto comigo? Um sushi. Aposta quanto? O quê? Comigo, se ele vai. Ele vai ou não vai? Ele não vai. Como que é? Ele não vai. Com essa convicção. Cinco mil dólares. Eita porra, Tiozão. Por isso você tem passo, vai. Deixe. Não, eu não vou apostar, não. Vou ir pro modo fácil. Vou levar você junto. Ah, então. Ó, ele trouxe as bebidas dele. Ele vai levar a gente pra comer ainda, tomar uns gorauquês. E ser preso, porque ele foi preso aqui já por causa de bebida. Bora, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.